Música Olá você de casa, muito prazer, nós estamos hoje aqui na Igreja IES, Igreja Evangélica de Cidrolândia e o assunto são as atividades em comemoração aos 12 anos deste ministério e aqui ao meu lado, Pastor Adilson que vai nos dar maiores detalhes com relação às festividades que envolvem as comemorações dos 12 anos deste ministério neste final de semana tem aí uma atividade bastante extensa com programação festiva, no meio religioso enfim, gostaria que o senhor nos desse detalhes a respeito deste assunto Então, bom dia Marcos, obrigado sempre por estar apoiando e divulgando tudo aquilo que a Igreja tem feito você e o Região News, então quero agradecer de coração, muito obrigado e você que está aí nos ouvindo, eu quero cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Então, falando do evento especificamente, todo ano nós temos esse objetivo de realizar alguns eventos, trazendo algumas pessoas conhecidas no meio cristão, no meio gospel o ano passado nós tivemos o Pastor Antônio Cirilo, que foi algo extraordinário já é o segundo ano que nós fazemos isso, esse ano é com o cantor PG, uma pessoa também extraordinária que Deus tem usado, qual que é o objetivo? É fazer com que o Cidrolândia também tenha contato e possa ver aquilo que Deus está fazendo no Brasil e no mundo através desses homens e mulheres de Deus que nós possamos também ser ministrados e receber um pouco dessa unção então eu louvo a Deus por essa oportunidade e convido todo mundo para estar conosco aqui sexta-feira agora, depois de amanhã, dia 11 de agosto, o cantor PG estará aqui conosco e vai ser uma honra receber você aqui nós teremos batismo nas águas também, é um tempo festivo, um tempo de evangelismo a intenção mesmo é evangelizar, é falar do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para toda a cidade de Cidrolândia É a primeira vez que o cantor se apresenta aqui na cidade? É a primeira vez que o cantor PG estará aqui ele é o ex-integrante da banda Oficina G3, que também é uma banda conhecida no meio gospel cristão mas é a primeira vez que ele está em Cidrolândia, está bem animado também com a expectativa alta também de um evento assim para a glória de Deus Agora no meio evangélico, a igreja IESA é conhecida e talvez até se tornou uma referência pelo trabalho que faz com os jovens Há um público bastante grande da juventude, dos adolescentes que participam das atividades da igreja Como é que o senhor conseguiu conquistar essa simpatia da juventude? Isso geralmente tem a ver com a igreja e a cara do pastor Eu sou muito jovem, eu acho que eu nunca vou envelhecer, na verdade só o corpo mas o espírito sempre será o espírito jovem E hoje em dia todos nós pastores temos que entender que a geração mudou E é preciso uma linguagem também que entenda essa geração E nós pastores temos que nos reciclar também e entender o momento A geração de hoje não é a nossa geração, ela mudou, é uma geração com muita informação E aí você tem que estudar o que acontece no nosso meio E procurar também usar a linguagem específica para eles E eu sou assim, Deus tem me dado essa graça de poder comunicar com eles De uma maneira que eles entendam Agora os jovens, até em decorrência da idade, enfim, os adolescentes propriamente dito É aquela fase onde o ser humano está aprendendo a conviver Há uma série de conflitos, ou seja, é a fase mais difícil da nossa vida No momento em que você passa da adolescência para a fase adulta É extremamente complexo as dificuldades de personalidade, enfim Isso não é um desafio também, pastor, tratar com esse público? Então, é verdade, você disse tudo, né? O jovem, ele quer ser impactado Ele está em busca de algo que possa impactar ele Ou ele está em busca de algo, daquilo que é novo, daquilo que é novidade Ele sempre está em busca disso Na verdade, ele acha que pode tudo, né? E todos aqueles que têm uma experiência com Deus na área espiritual, com Jesus Cristo Se eles tiverem uma experiência como eu tive, como vários jovens tiveram Eles serão impactados para o resto da vida Porque Jesus é uma novidade de vida É algo que acontece no espírito Isso eles entram, assim, em processo de transformação A palavra de Deus, ela é viva e eficaz E às vezes eles têm experiências sobrenaturais com o próprio Deus Ao ponto de eles não querer mais nada nesse mundo Eles só desejam estar perto de Jesus É o desejo deles, porque Jesus é uma novidade de vida E a grande preocupação de Deus sempre foi o legado E a nossa preocupação tem que ser o legado Então a igreja que não olha para adolescentes, crianças e jovens É uma igreja que não... ela vai morrer Então houve várias ressurreições na Bíblia E por incrível que pareça, todos foram de jovens, de crianças Então Jesus sempre preocupando em ressuscitar gerações Então a igreja tem que se voltar para criança, adolescente e jovens Esse é o investimento da igreja Até para que ela não morra Ou seja, um legado que nós temos que ter Nós vamos partir E aí nós temos que formar pessoas que amam o Evangelho Que estejam dispostas a morrer pela causa do Evangelho também Recapitulando então, no próximo dia 11, sexta-feira Cantor PG Primeira apresentação aqui em Cidrolândia Em comemoração aos 12 anos Dessa igreja que nasceu, né Pequena, lá em 2005 Aos poucos foi crescendo E hoje é esse templo maravilhoso A gente pode observar que inclusive está num processo de reforma, enfim Isso, nós estamos em reforma, né A nossa intenção é a conquista do território A intenção é Cidrolândia, a maioria cristã Onde isso vai melhorar tudo para a cidade Bençãos para a cidade Segurança também Então a igreja tem um papel fundamental Se a igreja consegue conquistar o território Com certeza a cidade vai ser abençoada Por isso em todos os sentidos Nós estamos aí há 12 anos, né Há 12 anos começamos ali em 2005 E o meu desejo é estar nos lugares de influência A igreja precisa estar nos lugares de influência A igreja precisa conquistar esses lugares Até para que a sociedade seja abençoada Através dos princípios, né Da palavra de Deus Então esse é o meu intuito Até às vezes com atitudes radicais Não atitudes polêmicas Mas é para o benefício da cidade E eu não quero me calar Deus me deu um chamado E eu vou até o fim É isso aí Obrigado Tchau E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto